Estou aqui. Vamos falar pela última vez como combinamos, tá? Por favor, Carmen, eu vou fazer uma pergunta, mas eu preciso que você realmente seja verdadeira. Preciso saber se sou importante. Se não fosse importante, não teria chegado até onde cheguei com você. Jimeno, por favor, meu amor, isso não pode acontecer. Temos que esquecer o que aconteceu, ouviu? Não, 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 eu juro que tenho tentado, mas não consigo. Eu me dei conta que estou perdidamente apaixonado por você. Eu não sei, eu não sei como isso aconteceu. Eu só sei que eu te amo, eu te amo. Não, não, por favor, por favor, você tem que enterrar esse sentimento, ouviu? É pelo seu bem, é pelo meu bem, por favor. Eu não posso viver sem você, eu não posso. O que estaria disposto a fazer? Para ficar ao meu lado. Tudo, tudo, eu quero. Eu quero deixar tudo por você, meus filhos, minha esposa. Eu não me importo com escândalo, entendeu? Eu não me importo com nada. Você seria capaz de fazer qualquer favor que eu te pedisse? Mesmo que isso significasse você perder a sua integridade como médico? Eu não me importo com o que você está falando. Eu não me importo com o que você está falando. Por favor, tudo o que eu preciso é que me diga se pode fazer esse favor ou não. Não. Não, Carmen, por nenhum motivo eu posso fazer o que está me pedindo. Tudo bem, então... Bom, se esqueça para sempre de mim. Não, 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 espera, meu amor. Meu amor, por favor, não vá. Não vá, por favor. Eu estou explorado, por favor. O que você está fazendo aqui, Paloma? Eu vim... Bom, eu vim porque... Não tem por que ficar inventando coisas. Eu vi essa mulher entrar e achei muito estranho. Eu vim aqui, Paloma, porque eu tinha que falar com o doutor Tuvar sobre uns exames que eu... Eu tive que fazer. Não se esforce, senhora, em justificar, porque sei muito bem por que veio. Está interpretando mal as coisas. Você não entende. Não, eu entendo perfeitamente, doutor. Mas quer saber? Na verdade, isso não é da minha conta. Não acredito. Você é o culpado de tudo isso. Eu? Por quê? Eu jamais imaginei que a Paloma viria aqui no domingo. É, mas ela veio. Ela veio e agora você e eu temos um grave problema. Eu já disse que estou disposto a enfrentar qualquer escândalo com você. É, mas eu não. Eu já vou avisando que se essa garotinha atrevida falar o que ela viu aqui, eu não vou te perdoar nunca, ouviu? Nunca! Porque se você não sabe, ela é a melhor amiga da Elisa. Por favor, eu não quero que se preocupe. Olha, eu vou falar com a Paloma. Então, não se preocupe você. Quem vai falar sou eu. E que fique bem claro e de mundo. Se você não é capaz de fazer o favor que eu te pedi, termino com você definitivamente. Amor que vive, amor que ama, amor que age.